Música 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 A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concorda com o direito de paz Vai reclamar a ele Música 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 Não, ele não dá a sua glória Que é, é o de tudo E tudo ele tem Não aceita sobre ele Vai reclamar e descer É, como o outro Vida pra tanto é seu É, como o outro lado é o tamanho Meu Deus Ele não tem Ele é o próprio poder Por isso a glória dele O nome é dele O grande aqui é ele É, é tudo dele É pra ele É pra ele, é pra ele É tudo dele Aleluia Eu tô aqui por ele Eu te louvar a ele A promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele O nome é dele O nome é dele O grande aqui é ele É, é tudo dele É, é por ele É, é por ele É, é pra ele É, é tudo dele É, é tudo dele Eu tô aqui por ele Eu te louvar a ele A promessa é dele E quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele A ver, o que ele mora É, é tudo dele É, é tudo dele É, é tudo dele